Violência contra a mulher no Nordeste Mineiro. Não para de chegar a ocorrência desse nível, né? Um homem foi preso depois de ter esfaqueado a ex-mulher. A tentativa de feminicídio foi registrada em Ladainha. O canivete utilizado no crime foi apreendido. Eu vou chamar aqui o Fantoni Peço para contar sobre esse caso. É, Fantoni, a gente vai falar assim. Mais um registro policial com viés de tentativa de feminicídio. Você vai contar isso pra gente? Bom dia, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse relatório sobre crimes de feminicídio parece que segue um script pré-fabricado. Os policiais até deixam lá já prontinho o script. Olha só, mais um caso em que o cidadão inconformado com o fim do relacionamento e tentando reatar o relacionamento com a ex-companheira, ele parte para a ignorância, parte para a violência. Felizmente, a vítima que está internada em um hospital em Telflotone não corre risco de morrer. Mas ontem ela procurou, por conta das ameaças e da brutalidade do seu ex-companheiro, ela procurou o quartel da Polícia Militar no centro de Ladainha e registrou uma ocorrência, fez o que tem que ser feito. Ela seguiu o protocolo, procurou a polícia, fez a denúncia e saiu do quartel. Agora, presta bem atenção, Nicometes, ela saiu do quartel da PM no centro de Ladainha e ia em direção à igreja. Procurou duas instâncias de justiça, primeiro a polícia, para a medida da justiça dos homens, e depois ia em direção à igreja para pedir a proteção divina, a justiça de Deus. E no meio do caminho, ela não esperava que o cidadão estivesse armado com o canivete. Mostra o canivete aí, só para você ter uma ideia. E aí ele atacou a mulher, que felizmente conseguiu se esquivar dos golpes, do ataque, e correu ensanguentada para dentro do quartel da PM. Os militares que estavam registrando uma outra ocorrência, colocaram a mulher dentro de um veículo do Conselho Tutelar, levou para o hospital de Ladainha, foi deixada lá para os cuidados médicos, depois transferida para a Teoflotone, e em seguida eles começaram a perseguição, até que conseguiram, 19 quilômetros do centro de Ladainha, na zona rural, conseguiram achar o suspeito. Ele confessou, não tinha como, né? Mas ele confessou que realmente foi agressivo com a mulher. E detalhe, Nicometes, nos últimos dias, parece que sexta-feira passada, ele invadiu a casa da ex-companheira, tentou reatar o relacionamento, entrou, inclusive, em atrito verbal, quase entrou em luta corporal com a mulher de 33 anos, ela conseguiu colocar para fora, e ele saiu dizendo, eu vou te pegar, eu vou para o fim da sua vida, ou você volta comigo, ou então eu acabo com você. Essas foram as ameaças. Por isso que ontem ela foi ao quartel da PM para registrar a ocorrência. E aí, sofreu o ataque. Felizmente, Nicometes, ela não corre isso de morrer. Agora, o cidadão foi preso, conduzido à delegacia, colocado à disposição da justiça, e é sério candidato a uma pena mínima de pelo menos 12 anos de reclusão por conta do feminicídio tentado, Nicometes. É, Fantônio, é. O pessoal põe na cabeça que quer resolver as coisas na base da violência, né? É, como é que faz, né?